Música Ele é um sucesso, assim ó, esplendoroso. E além de tudo, meu amigo querido, de nome, grande profissional, grande cantor, grande compositor, Paulo Tedetio, vem cá, irmão. Você vinha lá o alto e somente se exibia, eu ralava no asfalto no meio da bateria, no final da apoteosa a gente ia caminhar e tomar mais uma dose até o samba terminar. Veio então a quarta-feira e nos separou no meio, eu fiquei em uma dureira e você foi lá pro recreio. A mudança ocorrida mudou tudo além do bairro, mudou de modo de vida, do sorriso e do cigarro. Mesmo só pra quem mentiu, pode crer que tá demais, como é que já se viu, isso que você me faz. Toda vez que me aparece, tá sempre com o pé atrás, finge que não me conhece e que já nem lembra mais. A beleza é um talento que preserva o seu valor, pois dispensa o sentimento, seja do lado que for, seu olhar já não disfarça e despreza a ilusão, o amor perdeu a graça, pois agora é profissão. Se na folga do serviço quiser ver o seu passado, pode vir sem compromisso e sem ter dia marcado. Se o tempo é inconstante, por aqui não se criou, tudo está como era antes, só você foi quem mudou. Mesmo só pra quem mentiu, pode crer que tá demais, como é que já se viu, isso que você me faz. E toda vez que me aparece, tá sempre com o pé atrás, finge que não me conhece e que já nem lembra mais. Esse beijo molhado, esse corpo bonito, nosso amor de pecado, se perdeu virou mito, só faltou você dizer sim, nosso amor ser escrito. Só faltou você dizer sim, nosso amor ser escrito. Esse beijo molhado, esse corpo bonito, nosso amor de pecado, se perdeu virou mito, só faltou você dizer sim, nosso amor ser escrito. Só faltou você dizer sim, nosso amor ser escrito. Bebete!